Muita amigas, não perca, neste sábado aqui pelo canal 2 TV Guaíba, a arte de cozinhar, às 12 horas. Vamos fazer um suflê de legumes, uns bifes enrolados para ser servido com arroz branco e batata palha e para comemorar a chegada da primavera, uma espuma de morango. É neste sábado que eu conto com todas vocês, aqui pelo canal 2 TV Guaíba, a arte de cozinhar, é das 12 ao meio-dia. Oferecimento, faça economia zipando tudo o que puder. Zip, zipou, você economizou. Supermercados Real, Melita, Sica, Vinagre PNS.